Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos de fofoca? Vamos falar aí da família Camargo, vamos falar da Zilu e do Antônio, vamos falar aí da Graciele, do Zezé, meu povo. O que está acontecendo com essa família? Vamos falar tudo sobre eles já. Mas antes eu quero pedir para você que não conhece o canal, nunca veio aqui, já fica aqui, se inscreva, deixa um like e vem, vem somar com a gente. E você que já está aqui no canal, gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Gente, Zilu aí, cada dia mais feliz com o Antônio, né? Sim, cada dia mais feliz, a mulher não para, está trabalhando muito. O Antônio aqui é um grande empresário e a Zilu, gente, e a Zilu está aqui, está radiante cada vez mais. E a Graciele aí recebeu uma pergunta dos internautas aí, dos seus seguidores, se a Graciele e o Zezé tinham contato, mantinha contato aí com o Zilu. É óbvio, gente, que a Graciele não vai ter contato com o Zilu, é óbvio. Mas ela respondeu por ela e pelo Zezé. É óbvio que o Zezé, com certeza, ele deve ter algum tipo de contato com o Zilu, sim, gente. É que a Graciele, ela não vai falar, ela não vai expor, mas o Zezé, ele conversa com o Zilu, sim. Não foi só lá naquele papinho de Netflix, não. Até porque o Zezé já caçou confusão aí com a Graciele, porque Graciele já pegou o Zezé no telefone conversando aí com a Zilu. Sim, gente, pois é. E aí, ela veio e disparou aí, porque assim ó, como é mentira a resposta dela, então ela não veio e colocou não. Ou ela responde, não gente, o Zezé e eu não conversamos com o Zilu, o Zezé não conversa com o Zilu. Ela só fez assim ó, entendeu? Ela só pôs um bonequinho fazendo, ela só foi, bonequinho não, ela mesmo, né? É um negócio em ela fazendo assim. Mas o Zezé, ele quando precisa, ele conversa com o Zilu, sim. Quem procurar ver em muitos vídeos de muitos youtubers por aí, tem e tem. Gente, tem. O Zezé conversa com o Zilu, sim. Lógico que não é de amor, mas sim de coisas que ainda eles têm, gente. Eles não separam tudo ainda, tem coisa entre ainda Zezé e Zilu. Eles são pessoas muito ricas, eles não separam, não dividem tudo assim, sabe? Nem a fazenda, gente, nem a fazenda que, assim, eles não desfez, entendeu? A fazenda ficou ali pros filhos de Zilu. É lógico que a Zilu vai ligar, vai saber, tem que conversar, gente, tem que conversar. E Zilu tá aí, radiante, com o namorado dela, feliz, trabalhando muito, gente. Nunca vi a Zilu trabalhando tanto, igual ela tá agora. A Zilu aí que ela recebe os famosos do Brasil lá nos Estados Unidos. Ela se achou nessa nova rotina dela. Sim, a Zilu se achou nessa nova rotina, gente. E, olha, eu tava pensando aqui, a gente fica falando, fazendo vídeos, fazendo críticas. Ah, isso não tá certo, que não tá certo, que nem, vamos supor, a separação aí da Vanessa Camargo. Vanessa Camargo, todo mundo criticou, falou, falou, que ela separou do Marcos Boaz. Pra voltar com o seu primeiro amor, que foi o Dado da Labela. Lembrando, gente, que depois do Dado da Labela, o Marcos Boaz já não foi o segundo, tá? Ela já namorou com o cantor do KLB, eu não sei se foi o Leandro. Não sei se é Leandro o nome do rapaz, mas ela já namorou aí com o dançarino da banda dela. Ela já namorou com o cantor do KLB. E depois aí que veio o Marcos Boaz, tá, gente? Então, de todas as maneiras, o primeiro amor da Vanessa, o amor na vida da Vanessa, realmente foi dado da Labela. Se os dois vão ficar juntos até o fim agora, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ela vai viver esse amor, ela tá vivendo esse amor. Se vai acontecer coisa ruim, se não vai, gente, aí é entre os dois. E a gente vem aqui, a gente só traz aí informações. No momento, Vanessa Camargo está muito feliz. Graciele Lacerda aí também trouxe, falando sobre coisas... Estava passando uma fase meio ruim aí, né, com o Zezé, devido muitas críticas, muitas pessoas falando sobre... Ai, gente, sobre o relacionamento deles, né? O relacionamento deles aí, que pro Brasil, gente, não adianta. Muitas pessoas concordam com o que eles fizeram, mas muitas pessoas não concordam e a maioria não concorda. Então, a Graciele continua sendo atacada, os anos passam, cada vez que os anos passam, de vez ela achar assim, vão parar aí que piora, aparece mais pessoas, aí pessoas que não sabiam a história de vida, aí passa a saber da história de vida, vem aqui, começa a atacar também. Gente, olha, é um auê. E eu quero deixar aqui pra vocês, tá? Uma coisa, eu vou começar, gente, a fazer conteúdo, tá? Vou começar a fazer conteúdo da minha casa. Eu não sou rica, gente, eu sou pobrezinha de tudo. Eu tenho vergonha, assim, de fazer vlog da minha casa, por eu ser pobrezinha, minha casinha ser bem danificada. Mas eu vou começar a fazer vídeos e eu vou compartilhar os vídeos, gente, aqui na minha comunidade pra vocês irem lá se inscrever nesse canal que eu vou fazer vlogs pra mostrar meu dia a dia. Eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu preciso da visualizações de vocês. Por mais que vocês gostem mais de fofoca, de saber da vida dos famosos, mas, às vezes, você tem o seu canal, você compartilha, e pessoas que estão no seu canal, o que acontece? Elas gostam de ver esse tipo de conteúdo e vai lá e passam a assistir o meu conteúdo. E vocês vão estar me ajudando muito. Eu não quero ficar por muito tempo nesse negócio de ficar trazendo informações famosas, ficar fazendo fofoca, uma coisa e outra, né? Até porque, quando a gente traz uma fofoca, geralmente é de pessoas que aprontam. Pessoas que estão fazendo coisa errada. E aí, o que acontece? Acaba tendo ataques e vocês podem ver que eu não pego pesado nas coisas que eu falo. Tem muitos canais que falam até palavrões aí, né? Eu não consigo ser assim, porque cada um tem a sua vida. Cada um tem o seu jeito de viver. Cada um sabe se ele tá certo ou errado. A gente vem aqui, a gente dá a nossa opinião. Mas essa, eu não sou assim, tá, gente? Essa não é a minha vibe. E por isso que tudo que eu falo, eu falo com cautela. Eu faço, eu falo assim, eu penso pra falar. Eu não saio falando de qualquer jeito. Que a coisa mais triste é você falar coisas que, por mais que a pessoa mereça ouvir, por mais que a pessoa mereça, mas aquilo dói nas pessoas. Em outras pessoas, que nem seja a própria pessoa, mas pessoas da família que vem e assiste, machucam elas. Então, a gente fica, sabe assim? Então, eu quero sair um pouco da vibe da fofoca e começar a fazer, mostrar mais minha vida, minha rotina, sabe? Querer ter amigos. Eu quero ter amigos, gente. É isso aí, tá? Você que não é inscrito no canal, então se inscreva. Você que já é inscrito, gratidão pela sua companhia. E quando eu começar a ver os meus vlogs, lembrando, gente, que eu sou humilde, tá? Quando eu começar a gravar os meus vídeos, eu vou postar na minha comunidade. Eu quero que vocês vão lá, conheçam a minha vida, conheçam a minha rotina, conheçam quem é Tati Ferreira, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.